Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer resumo das novelas e acontecimentos. Então já deixe o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo Salve-se quem puder. Capítulo 067, segunda, 07 de junho. Luna fica nervosa ao saber por Alejandro que Mário está no Brasil. Agnes aceita participar da fundação para crianças carentes criada por Renzo em homenagem a Kira. Alejandro fica surpreso por Luna não se importar com a notícia sobre a nova paixão de João. Renzo deseja que Josimara conheça a Lúcia. Ignacio elogia Alan pelo novo visual e diz que ele parece apaixonado. Hermelinda diz a Luna que é mais seguro que ela não saiba o interesse do pai em São Paulo. Kira aceita o convite de Alan para jantar. Alexia consegue pegar a chave da casa de Renzo. Alan fica surpreso quando Kira impede que uma mulher flerte com o advogado no restaurante. Resumo Salve-se quem puder. Capítulo 068, terça, 08 de junho. Kira confessa a Alan que sentiu ciúmes do advogado. Úrsula avisa a Vicky que vai provar que Fiona era uma farsante. Renzo diz a Josimara que Lúcia gostou muito da secretária. Hermelinda alerta a Luna para não se encontrar com Mário e preservar a segurança do programa de proteção. Helena deixa a Luna emocionada ao lhe presentear com uma imagem da virgem de Guadalupe. Renzo comenta com Lúcia que por um momento sentiu que Josimara fosse a pessoa por quem ele se apaixonou. Lúcia avisa a Renzo que aprova o romance do rapaz com Josimara. Kira e Alan esticam a noite num karaokê. O advogado solta a voz e Kira fica encantada com o talento de Alan. Os dois se beijam apaixonados. Resumo salve-se quem puder, capítulo 069, quarta, 09 de junho. Rafael diz a Junior que não consegue pedir Renatinha em noivado. Helena deixa até o impressionado ao dizer que quer Fiona a seu lado durante a cirurgia do filho. Úrsula descobre que Luna não se formou na universidade que consta em seu currículo. Alexia mostra a Kira a chave da porta dos fundos da casa de Dominique. Kira confessa a Alexia que está dividida entre Rafael e Alan. Alexia fica triste com a aproximação de Zizinho e Bel. Isaac pede a Luciano que dê um atestado liberando Bia para participar do campeonato. Marlene mostra a Alejandro a casa onde mora Hermelinda. Graziella informa Alan que Kira se ausentará do trabalho por uma semana. No momento em que Theo se prepara para entrar em cirurgia, Úrsula revela ao ex-novo e sua família que Fiona era uma impostora. Resumo salve-se quem puder, capítulo 070, quinta, 10 de junho. Úrsula comprova que Luna, Fiona usa documentos falsos. Renatinha ouve quando Rafael diz para Alexia, Josimara que ama Kira. Helena confronta Luna, Fiona. Dominique vai ao restaurante onde Mário trabalha. Alejandro descobre que Luna mora na casa de Hermelinda e avisa para Gabi. Por um descuido de Kira, Ivo descobre que Hermelinda, Zizinho e as meninas estão em São Paulo. Gabi escuta Dominique dizer a Edu que Mário não sabe que a filha está viva. Edu sequestra a Ivo a mando de Dominique. Alejandro conta Luna que Dominique procurou Mário. Alejandro se oferece para entrar na casa de Dominique e ajudar a encontrar a planilha. Helena pergunta ao médico e Mirce e Theo voltará a andar. Resumo salve-se quem puder, capítulo 071, sexta, 11 de junho e Mir diz a Helena que é preciso esperar teu acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha exige o que Alexia, Josimara mostre a Rafael um áudio de Kira confessando que traiu o ex-namorado. Luna conta a Alejandro que Theo salvou sua vida no México. Alejandro se declara para Luna e conta que continua apaixonado por ela. Dominique tortura Ivo, para que lhe revele o que sabe sobre as testemunhas. Renzo confessa a Alexia, Josimara que está apaixonado e pergunta a secretária se existe alguma chance de os dois ficarem juntos. Ivo consegue fugir do cativeiro, e Edu o persegue. Alejandro leva Luna ao restaurante em que Mário trabalha como chefe. A jovem observa o pai escondido e se emociona. Edu avisa Dominique que, durante a perseguição, o carro de Ivo caiu em uma rebanceira. Theo fica desesperado a acordar e não sentir as pernas. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado, fica com Deus e até logo.